Mensagens do Intra-Terra, Ramatã, a humanidade em evolução. Capítulo 1 A vida é um, juntos, unidos e divinos. Caro amigo, leitor, ouvinte, Vamos agora tentar fazê-lo entrar na única verdade, a mais profunda de tudo o que constitui os fenômenos correspondentes ao vivente. A vida é um, não uma, mas um, porque tudo procede da unidade. Tudo volta à unidade e tudo é manifestação da unidade. Apenas o olhar da consciência é que se desloca e que pode, em alguns períodos, de sua própria manifestação, vislumbrar a noção de algo de diversificado e de dividido que possa apagar, por um momento e por um tempo, unicamente. A noção de um É necessário, efetivamente, compreender que o universo e os universos, em todas as suas manifestações e em todas as suas dimensões, Corresponderiam, em sua linguagem, a um ponto. E esse ponto, traçado sobre o papel, seria um ponto de onde tudo provém e para onde tudo volta. E que os pontos criados a partir desse ponto são apenas a multiplicação do primeiro ponto inicial. Nesse sentido, vocês são um, nós somos um com vocês, e vocês são um com o grande um, e vocês são um com a unidade, e vocês são um com o divino. Vocês fazem parte da unidade, vocês fazem parte do um, e vocês são os filhos da lei do um, assim como nós somos um em Cristo. De fato, o maior neófito que levou seu planeta a dizer um dia, o que vocês fazem, ao menor de vocês, é a mim que vocês o fazem. O que vocês fazem, a menor manifestação da vida, corresponde ao que vocês fazem a mim, e, portanto, a vocês mesmos. De fato, só a consciência hoje, através de esquemas que vocês construíram, desde mais de 50 mil anos, os faz vislumbrar a diversidade e a multiplicidade da vida, como algo de exterior a vocês. De fato, aqui se situa o milagre do um, da unidade, e o milagre da divindade. Tudo o que é um processo exteriorizado, tanto da compreensão mental, como ao nível da observação visual, sonora, auditiva, conforme seus cinco sentidos, e conforme outros sentidos que existem em outras dimensões. Tudo o que é captado pelo fenômeno da consciência é apenas uma exteriorização do que está no interior de vocês, do que vocês são e do que vocês são em relação ao um. Você é um filho do um, e como filho do um, você tem em si, tanto o um, como todas as outras formas de vida, manifestadas ou não manifestadas, sensíveis ou suprassensíveis. Convém impregnar-se dessa verdade final, porque, em definitivo, quando seu grande neófito dizia eu sou o alfa e o ômega, ele participava da mesma iniciativa de criação. Ele era, ao mesmo tempo, a fonte de partida e a fonte de chegada. Ele estava presente, por sua essência, em todas as outras essências. Ele estava presente, por sua consciência, em todas as consciências manifestadas e não manifestadas. Convém aceitar isso como um postulado de partida. A vida é um. As manifestações da vida, tanto o desenvolvimento da multiplicidade, o desenvolvimento da aparente divisão, fizeram apenas enriquecer a experiência do um, de maneira a multiplicar, ao indefinido, a imagem do um. Assim, você deve conceber você mesmo como uma unidade, como um filho da lei do um. Cada uma de suas células está religada às outras células de seu corpo. Cada molécula está religada às outras moléculas de seu corpo. Cada hormônio presente num lugar de seu corpo não pode ser dissociado de sua unidade. Do mesmo modo, os corpos constituintes dos universos, dos sóis, dos planetas, das supernovas, dos buracos negros e assim por diante, não podem ser dissociados do ponto único que se chama fonte. Como fonte e filho da fonte, você participa da multiplicidade da unidade, da manifestação da multiplicidade da unidade. Como tal, você é realmente um, e você é realmente divino. Mesmo a lei de amor, a lei de simpatia, mesmo o mínimo evento que sobrevenha ao mundo sensível ou suprassensível, pode apenas revelar ao final o que é essa lei de um. A lei de um exprime isso. Como ela havia sido compreendida nos tempos extremamente antigos por nosso povo, que aceitou, contrariamente a você, em tempos extremamente antigos, de nos juntarmos à unidade da unidade, a fim de tornarmos-nos um, a título coletivo, a fim de entrar na sacralidade do planeta, ou seja, em seu interior. Vocês que estão aqui, sobre esta terra, aceitaram o jogo do afastamento da fonte, a fim de viver a experiência da multiplicação da unidade, da multiplicação de vidas e da multiplicação de consciências. Assim foi seu livre-arbítrio, sua liberdade fundamental, atribuída pela unidade. Vocês trabalharam, vocês se afastaram da fonte, ao mesmo tempo, desenvolvendo conceitos, ideias, mundos, civilizações, filhos, uniões, relações, emoções. Tudo o que pode estar em relação com o afastamento da fonte. Mas, fundamentalmente, vocês perderam de vista, perderam da consciência que vocês faziam um com a fonte. Hoje, nessa grande reversão que se anuncia para os próximos anos, É lhes pedido retomar contato com a fonte que vocês são, retomar contato com a realidade que vocês são. Essa realidade é, obviamente, amor. Mas, antes de compreender o jogo do amor e o jogo da atração e da compreensão e da expansão, convém admitir, fundamentalmente, que vocês são um com o conjunto da manifestação da vida, Tanto nesse mundo como em outros mundos, que tudo procede e que tudo volta à unidade que vocês são, fundamentalmente. Assim, essa perspectiva de ponto único, obriga-os a conceber que o que é exterior é interior a vocês E que o que vocês fazem, a mínima parcela de vida, vocês o fazem a vocês mesmos, realmente, totalmente e em toda unidade. Isso se deformou progressivamente e à medida das civilizações que recobriram e povoaram a superfície desta terra Através de modelos religiosos, através de modelos filosóficos. Vocês vieram estabelecer uma lei de ação-reação, de maneira a construir sistemas cada vez mais complexos, Sistemas cada vez mais elaborados de vidas e de manifestações, Que pouco a pouco, progressivamente, e à medida das dezenas de milhares de anos que escoaram, Fizeram de modo a que sua alma fosse recoberta de certo número de experiências exteriores a vocês mesmos, Experiências interiores e exteriores, que conduziram a fazer o que vocês são hoje. Entretanto, como a cada 52 mil anos, chegou o tempo de fazer o retorno à fonte, De fazer o retorno à unidade, primeiramente, na compreensão do que vocês são, Na compreensão de sua ligação, de sua unidade com o Um. Cada ser que vive sobre este planeta, amigo, leitor, ouvinte, é um como você. Você tem em face de si, além das imagens e das aparências construídas pelos milênios, Passados na superfície deste planeta, apenas uma manifestação da unidade perdida. Ora, chega um momento em que a força de multiplicar a experiência ao infinito, Ou mesmo ao indefinido, chega um momento em que algumas unidades de vida Perdem consciência totalmente de sua ligação à fonte E chegam a conceber a ilusão da vida como a realidade final. Ora, a realidade não pode fazer parte da ilusão. Sua vida é ilusão. Mesmo que seja única, porque uma é importante aos olhos da fonte. Porque cada fonte aos olhos da fonte é importante. Cada unidade indivisível faz parte da unidade em sua divisão. Vocês devem compreender e aceitar isso como um postulado essencial e fundamental. Da mesma célula original nasceu o conjunto da humanidade. Do DNA comum da raça humana procede um único DNA, Que é aquele que um dia decidiu experimentar a dualidade. Certo número de fatores involutivos, mas que faziam parte da experiência da vida, Foi posto em seu caminho para permitir-lhes ir ao mais profundo de uma divisão Que vocês haviam vislumbrado no momento da aceitação total de seu sacrifício. Hoje, o sacrifício da encarnação toma fim e deve permitir-lhes reencontrar, Antes de tudo, sua unidade com o único. Nisso, vocês devem aceitar que tudo o que vocês veem no exterior Não pode ser dicotomizado numa noção de bem ou de mal, De bom ou de mal, Mas como o reflexo da unidade. Tão penoso que isso possa ser, Através de seus sofrimentos passados, Através de suas experiências por vezes dolorosas, Cabe-lhes compreender que tudo o que vocês veem no exterior É apenas a manifestação de seu interior. O que acontece em tal ponto do globo Corresponde à tempestade que está em vocês. O evento feliz do nascimento de uma criança No outro extremo do planeta Corresponde ao nascimento de sua célula Num lugar preciso de seu corpo. Tudo o que é exterior deve reverter-se ao interior. Tudo o que se expandiu a um dado momento, Devido ao seu sacrifício, A um ponto que poderia ser extremamente afastado, Seja no tempo ou no espaço, Deve, o mais breve possível agora, Nesse espaço-tempo, No qual vocês vivem desde tanto tempo, Reverter-se à unidade. Ora, hoje, o meio único e essencial Que lhes é dado de retornar à unidade É já retornar à sua própria unidade, Ou seja, ao seu próprio centro. Fazer seu tudo o que lhes parece exterior. Superar, transcender tudo o que lhes parece exterior a vocês. Não dar corpo ao que lhes pareceria oposto à luz, Mas compreender, mais cedo ou mais tarde, Que o que vocês veem como elemento negativo, Representa a exteriorização do que havia em vocês. Vai tornar-se necessário para vocês hoje, Recentrar-se, A fim de recarregar as baterias, De voltar ao seu centro-fonte. Ora, esse centro-fonte não se situa num hipotético outro lugar. Ele não se situa nos nossos espaços do intra-terra. Ele não se situa num qualquer pós-vida, Porque não há vida e pós-vida ou pré-vida. Há apenas uma vida, Uma e única, Que se desloca de acordo com vocês, De modo descontínuo, Obviamente, Devido à alternância de vida e de morte, Que vocês criaram nessa terceira dimensão, De ação-reação. Mas a vida escoa-se de modo absolutamente uno, Extensivo, Compressivo, Ao mesmo tempo. Tudo o que se afasta de vocês, Volta para vocês. Tudo o que é vocês, Torna-se vocês. Vocês são, Vocês mesmos, Único. Vocês são, Vocês mesmos, Filhos do Único. Como filhos do Único, Cabe-lhes reconectar-se, A título individual, A vocês mesmos. Não a vocês mesmos, Nesse aspecto, Dividido e separado, De observador, Que observa essa natureza, Que observa os eventos, Como algo, Que não lhe concerne, Ou que não participa, De sua própria evolução de vida. Mas, Independentemente, De todos esses eventos, Recentrarem-se, Em seu próprio, Centro-fonte. Ora, Esse centro-fonte, Como eu lhes dizia, Não está em outro lugar, Que não, Ao centro de vocês. O centro de vocês, É esse ponto único, Esse ponto, Fundamental, Esse ponto, De reunião, De realinhamento, Com o Um. Vocês, Vocês, São um, Basta lhes, Aceitá-lo, Postulá-lo, Mesmo se, O mental, Mesmo se, As emoções, Que vocês, Têm vivido, De vida em vida, Tendam, A dizer-lhes, E a, Imprimir-lhes, Essa noção, De divisão, De separação, De ruptura. Hoje, Devido aos processos energéticos, Devido ao reajustamento, Das redes magnéticas terrestres, E das redes magnéticas, Simplesmente, De seu sistema solar, De nosso sistema solar, Esse reajustamento, De ressonância, Com o sol central, Da galáxia, Permite-lhes cruzar, Uma oitava, Um ajustamento, Com sua unidade final, Essa unidade final, Jamais, Os deixou, Ao longo, De suas peregrinações, Sobre esse mundo, De superfície, E nesta dimensão, O que, Alguns de vocês, Seres humanos, Viveram, Quando, De experiências, De dissociação, De seu corpo físico, De acesso, A essa luz, A essa fonte benéfica, É possível, Também, Em seu corpo, Devido a esse, Reajustamento, Das redes magnéticas, Dessa ressonância, Com o sol central, Vocês são capazes, Já, Desde numerosos anos, Que nada são, Certamente, Em relação, A escala, De 50 mil anos, De permitirem-se, Ressoar, Com a unidade, Que vocês são, Ora, Nessa noção, De concordância, Com a unidade, Não pode haver, Julgamentos, Não pode haver, Dissociações, Não pode haver, Olhares, Exteriorizados, Ele se torna, Um olhar interior, Convém, Para isso, Fazer-se, Amor, A si mesmo, Amar-se, Como unidade, Para reencontrar, A unidade, Que vocês são, Eu não lhe pedi, Caro leitor, Ouvinte, Para amar-se, Através, De defeitos, Ou qualidades, Através, De realizações, Através, Do que você, Construiu, Ou o que foi, Superado, Em você, Mas através, Realmente, Da unidade, Que você é, Ou seja, Apreciar, A essência, Do que você é, A essência, De que você, É um, Assim como, Você é, Amor, E unidade, A partir, Do momento, Em que você, Aceitar, E o mental, Pode, Perfeitamente, Soltar, Em relação, A isso, Porque, O supera, De longe, Não pode, Ser posta, Em relação, A essa, Afirmação, Noção, De julgamento, Ou, De dualidade, A partir, Do momento, Em que vocês, Afirmam, Sua unidade, A partir, Do momento, Em que vocês, Afirmam, Sua divindade, O mental, O mental, Não pode, Vislumbrar, Ser múltiplo, Porque, Naquele momento, Ele estaria no erro, E ele sabe disso, E a condição, Essencial, Para compreender, Que a vida, É um, E que vocês, São um, É aceitar, Esse postulado, Que seu mental, Que seu estado, Emocional, E que sua, Estrutura, Inteira, Aceitará, É de considerar-se, Como um, Sendo um, Não há lugar, Para dois, Enquanto, Quando vocês, Decidem, Que são amor, Antes de passar, Pela unidade, Bem, Seu mental, Vai apropriar-se, Dessa noção, De amor, Ele vai, Transformá-la, Na utilização, Afetiva, Na utilização, Sentimental, Ou mesmo, De atração, Física, Para permitir-lhes, Sem parar, Distanciar-se, De vocês, Separar, E colocar-lhes, Atos, De um julgamento, Dual, Sem fim, Entre o que é bem, E o que é mal, Mas a partir do momento, Em que vocês, Afirmam, Amigo leitor, Sua unidade, Essencial, Sua unidade, Indivisível, Da alma, Que vocês são, Do espírito, Que vocês são, Da luz, Que vocês são, Naquele momento, Ele não pode, Fazê-los, Sair, Dessa unidade, O mental, É, Então, Obrigado, A soltar, Porque ele, Não pode mais, Experimentar, A exteriorização, Da unidade, Convém hoje, Caro amigo, Leitor, Ouvinte, Que você tome consciência, Que você afirme, Que é um, Filho de um, E filho da unidade, Que você é um, Porque você é unidade, A partir daquele momento, Toda capacidade, Toda vontade de julgamento, Toda vontade de experimentação, Supérflua, Desaparecerá de você, E desse sentimento, De unidade, Não pode nascer, A divisão, Desse sentimento, De unidade, E dessa compreensão, Intelectual, Da unidade, Que você é, Em momento algum, Você poderá, Estar no julgamento, Porque o que, Afasta o homem, Da unidade, É o julgamento, É a exteriorização, É a observação, Do que acontece, No exterior, Para isso, Não é questão, De se trancar, Em seu interior, De isolar-se, De sua família, De isolar-se, De seu trabalho, De fazer, Como os primeiros, Assetas, E ir viver, Nas cavernas, Mas efetivamente, Por, O ato fundador, Da nova consciência, Da emergência, Da nova dimensão, E o ato fundador, É afirmar, Totalmente, A unidade, Que você é, A unidade,